Já conversamos com a Charlene, agora vamos conversar com o Fernando Tomé. Ele é especialista em investimentos, vamos saber o que ele faz, de que forma que faz, se ele é de Moarama, se ele é fora de Moarama, porque é a segunda vez que a gente conversa com ele, o que ele faz na Cicred. Tudo bem? Olá, Tamires, tudo bem e você? Bem. Que bom. Então, Tamires, eu trabalho como especialista em investimentos na Cicred Vale do Piquiri, com atuação específica somente o Moarama. Então, é um serviço especializado que a gente traz para o nosso associado da cooperativa, nesse tema de investimentos, que é um tema tão importante, é um tema que todos os dias a gente tem uma notícia nova, tem algo que muda no mercado. Então, o nosso trabalho é estar muito próximo do nosso associado no dia a dia, para poder trazer o máximo de informações possíveis para ele, e poder estar contribuindo na tomada de decisão dos investimentos que eles vão fazer. Então, é um serviço diferenciado que o Cicred oferece para o nosso associado. Você mora em Moarama? Em Moarama. Ai, que bacana, gente. Viu? Fernando Piquiri. Você trabalha na qual unidade? No Brasil ou na Londrina? Isso, eu atendo as três agências que nós temos aqui. Aliás, nós temos um shopping, gente, não podemos esquecer, né? Exatamente. Lá com o Rômulo. Abraço para você, Rômulo. Vamos falar um pouquinho da nossa promoção Poupança Premiada Cicred. E se nós tivemos algum ganhador na nossa região, agora por esses dias, como é que está? Vamos falar da campanha, então, Tamir. Temos a campanha da Poupança Premiada e também a campanha do Capital Premiado. Capital Premiado. Você já está concorrendo com o número da sorte. Se você quiser fazer essa aplicação de forma programada, né? Para todos os meses, a própria cooperativa já descontar da sua conta e fazer a destinação desse recurso para a poupança ou para o capital, as suas chances dobram, né? Os pontos são dobrados. Então, na campanha da poupança, a gente tem 5 sorteios toda semana de 5 mil reais. A gente vai ter um sorteio especial no mês de outubro, que é o mês da poupança. Então, será um sorteio de 500 mil reais. E mais um sorteio no final do ano, em dezembro, no final da campanha, de 1 milhão de reais. A grande bolada. A grande bolada, né? E no do Capital Premiado, são 10 sorteios de 10 mil reais todos os meses. Durante 10 meses. Então, vai totalizar no final da campanha também 1 milhão de reais em prêmios. Já tivemos um contemplado na poupança premiada na agência da Charlene, aqui na Avenida Londrina. E um do Capital Premiado. Pé quente, a Charlene. Pé quente, a agência. E um da poupança premiada na agência da Avenida Londrina, do Anderson. Então, o Marão está pé quente. Queremos que tenhamos mais associados e contemplados na campanha. O Anderson fica na Avenida Brasil. A Charlene fica na Londrina, né? Agora, nós temos mais de 200 chances de prêmios. É isso. Em prêmios, exatamente. Considerando todos os sorteios entre poupança e capital social, que serão realizados até o final do ano, são mais de 200 chances de prêmios. E quanto mais você aplicar, mais as suas chances. Os pontos são cumulativos, né? Então, fez uma aplicação de 100 reais, você vai ter um número da sorte. Se aplicar mil reais, são 10 números da sorte. Se fizer os mil reais de forma programada, serão o dobro de chances. Olha só que bacana. Tem que ficar mais chances. Bom demais, hein? Agora, a pessoa... Todos têm que ser associados para abrir essa caderneta de poupança, não associados. Isso. A campanha é só para associados e poupadores, né? Então, se você ainda não tem uma conta corrente, mas tiver apenas uma poupança, pode estar participando nessa da poupança. No do capital, tem que ser associado. Para ter o capital social, precisa ser associado, né? Então, é tanto para os associados, ou quem tem conta corrente, ou também quem tem apenas poupança, também pode concorrer à nossa campanha. Correr para uma das unidades e abrir uma... Então, abrir uma conta, né? Hoje, para abrir uma conta, quanto eu preciso? De capital social, Tamires, ele é facultativo. A pessoa escolhe, né? O valor que ela quer contribuir com o capital. Lembrando a importância do capital, né? Quanto maior o capital social que você tem na cooperativa, maior é a sua participação na cooperativa. Então, mais juros sobre o capital você vai ter, mais vai ser a sua participação nos resultados da cooperativa, mas a pessoa que escolhe, se ela quer aportar a partir de R$50, R$100, ela já pode se tornar associada desse crédito. Que ótimo, gente. Viu que bom? Eu vou te deixar à vontade, Fernando, para considerações finais. Tá certo, Tamires. Então, eu queria falar com o nosso associado. Para quem ainda não é associado, a gente deixa o convite também para que venha para a cooperativa Cicred, onde você tem várias opções de produtos, serviços, investimentos. Então, a cooperativa está sempre atenta ao cenário econômico, trazendo novos produtos de investimento para o nosso associado, sempre buscando aumentar a opção de portfólio, melhores opções de rentabilidade. Além disso, no Cicred você sempre conta com um serviço consultivo de excelente qualidade. Então, a gente deixa o convite para os nossos associados que venham até a nossa agência. Quem quiser conversar sobre investimentos, fico totalmente à disposição. Para quem não é associado também, fica o convite para fazer parte do Cicred. Que ótimo. Obrigada, Fernando. Que Deus o abençoe grandemente. A qualquer momento, nós vamos trazer novamente o Fernando para o programa, para ele falar um pouquinho mais a respeito desses assuntos. Pode ser, Fernando? Com certeza, Tamires. Fico sempre à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu vou para o comercial e eu volto já, já, porque nós temos um pré-candidato a deputado estadual. Tchau, tchau.